O tempo passa tão depressa que a gente nem vê E muitas coisas acontecem sem ter um porquê Talvez por acaso Será que por acaso eu me apaixonei assim? Ou será que Deus te desenhou pra mim como eu sonhava? Me ganha com um sorriso bobo e um gesto discreto Me chama a qualquer hora, eu vou de peito aberto Te esperar valeu a pena e eu não me enganei E se for preciso eu busco mil maneiras pra te dizer Que o sorriso é meu, mas o motivo é você O mundo vai saber Que indo ao amor tudo acontece sem ter um porquê Nem pra quê, pois o sorriso é meu Mas o motivo é você E sempre vai ser Você Rosane Alisson Me ganha com um sorriso bobo e um gesto discreto Me chama a qualquer hora, eu vou de peito aberto Se esperar valeu a pena e eu não me enganei E se for preciso eu busco mil maneiras pra te dizer Que o sorriso é meu, mas o motivo é você O mundo vai saber O mundo vai saber Que indo ao amor tudo acontece sem ter um porquê Nem pra quê, nem pra quê Nem pra quê, pois o sorriso é meu, mas o motivo é você E sempre vai ser Você Nem pra quê, nem pra quê, nem pra quê, nem pra quê E sempre vai ser E sempre vai ser Música